Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Baladares do Clube Português. Afinal de contas, o correto é nós combinamos sair ou nós combinamos de sair? Segundo o dicionário de dúvidas do gramático Domingos Pascal Segala, o verbo combinar é transitivo direto, ou seja, ele não pede preposição. Então a forma correta é nós combinamos sair. Nós combinamos de sair já é uma corruptela da língua, né? Então a forma mais correta é nós combinamos sair no domingo, e não nós combinamos de sair. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal. É muito importante que vocês se inscrevam no canal para ajudar a divulgar as ideias aqui e as dicas. É isso, um grande abraço e até a próxima!